Moldura de perfil. Vem cá que a Tati explica. A moldura de perfil é um brinde, é um mimo que o Quai disponibilizou para todos os usuários da plataforma. Existem três tipos de moldura que são as mais tradicionais. Moldura em relação ao número de seguidores, moldura em relação ao número de vídeos publicados e uma moldura em relação ao número de vídeos publicados na semana. Essa daqui é a estrela diamante da criação. Para você ter acesso às molduras, basta você ir no seu perfil na página principal, clicar em editar perfil e daí então você vai ser encaminhado para essa página aqui. Você vai clicar em moldura de perfil. Em seguida, você será encaminhado para uma super página onde existem várias molduras disponíveis para você. De acordo com o teu número de seguidores, trabalhos publicados na semana e trabalhos publicados durante toda a sua vida aqui no Quai.